Comecei a jogar Ah não sei, gente começou a jogar Vocês já estão a causar pressão Tá a puxar a banana Eu tô tudo junto, what? Que manejo que este gajo tá É o Waze Tá bom Waze Tá bom Waze É o 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 Waze Olha na boca Espetaio Espetaio Muito obrigada pelo teu risado Dois mesinhos Que baby Oh my Uma faca Esqueço Sou a rainha desta bota toda Que rei É o Waze Ai meu Deus Como é que é o Waze Como é que é o Waze? Não! Oh! Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Tocaste no botão Como é que é o botão neste mapa? É lá pra cima É lá pra cima Na meeting room Oh! Olha! Oh! Oh! GG Que leitores Olha só Estou a ligar Olha o logo E o logo Eu tenho no Alex Em todas as rondas Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu fui abaixo Ai que não Oh Tuca Ai que nervosa Oh Tuca Era óbvio Já estou só por um lado Ei eu não sabia Eu sabia que era óbvio Eu sabia que era óbvio Eu devia ter pensado isto bem Eu confio que não Eu devia ter pensado isto bem Eu literalmente ia começar a falar, a dizer com o Alec Que era o Alec Que era o Alec Vai, vai, vai Está sentiando? Eu não vejo nada E a tranca? É para puxar e dar bananes ou o que? Queres? Eu quero Então dá dele Eu bati-lhe com a mão na cabeça Está sentiando peixe Está sentiando peixe 100% Oh my god Então vamos lá agora Eu bati-lhe com a mão na cabeça Ele saltou e eu bati-lhe com a mão na cabeça Está aqui que me passou à frente Está bem assim Rindo Olha aí Olha aí Eu vou sim Eu vou sim O António está O António está Estava a andar ao contrário Não 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 Era bom O resto foi bem Alec Sim, vamos dar a 3 Alec Sim, vamos dar a 3 É para o TikTok É para o TikTok É para o TikTok Deixa eu jogar Eu não vou conseguir meter isto Ah tu, eu não vou fechar Parece um bot a andar Aqui é uma linha muito longa Que bem Sim, sim Sim, sim Sim Vou outra vez, vou outra vez Um, dois Gostei, com 5€ tirei 90€ e tinha 0.2 chance disto acontecer GG meninas Eu amo vencer, eu amo vencer Nossa senhora, o que é que se está a passar? O que é que se está a fazer? Outra vez mãe Isto parece demasiado fácil, na sério meninos Por favor, código UPA Se vocês quiserem que eu abra as vossas caixas para vocês Mas eu julgava nunca Tchau Tchau Tchau